e muita gente lhe defendendo também, muita gente lhe criticando também, né, de todos os lados mas as mulheres diziam, boa, eu gosto de ver homens sofrer, se trair vai ter que ser traído o mundo dá voltas e tudo só que hoje, Gra, se colocar nesse papel com uma mulher que você teve a sua vida totalmente exposta, sua intimidade, essa traição se colocar nesse lugar não é fácil, né, porque as pessoas já dizem assim, olha, tá lindo trair, olha, não sei o que na verdade, o que foi uma surpresa a mulherada realmente ficou feliz, e eu achei uma surpresa porque eu falei, nossa, a mulherada os homens ficam mais contra homem defende homem, mulher, mulher e principalmente por essa questão da mulher ter sempre acostumada a ser traída e sofrer muito e tudo mais, mas eu não me coloquei nesse lugar, eu sou a mulher que fez, que aconteceu eu acho que a maior identificação das mulheres e que isso foi foi a parte boa e que eu tenho visto que tenho trocado muito, inclusive elas falam que eu dou força pra elas, mas elas estão me dando muita força e eu acho que a identificação maior foi nem foi o fato de ai, ela fez, aconteceu a identificação foi pô, ela tá sofrendo existe amor mas ela não se entrega porque por mais que eu amo o Belo de verdade, assim, eu acho que ele é o homem da minha vida se eu pudesse voltar atrás eu voltaria eu faria tudo diferente e eu acho que o amor nunca vai acabar o meu amor eu acho que nunca vai acabar mas ainda assim eu posso viver sem ele eu posso fazer minhas coisas eu vou continuar trabalhando e é por isso que muita gente fala mas ela não tá triste ela tá fazendo as coisas normais eu vou continuar fazendo as coisas porque primeiro eu não vou passar na minha rede postar na minha rede que eu tô sofrendo o tempo inteiro porque eu quero que as pessoas que estejam acompanhando elas tenham força também pra vencer isso e essa identificação com as mulheres que estão tanto as casadas que estão passando por momentos de ai, meu marido não me vê não me olha a gente não transa mais ele não me deseja isso acontece muito muito mais do que a gente imagina eu já sabia mas hoje eu percebi muito mais ou até de mulheres que foram traídas e foram ou não conseguem separar por N motivos elas veem em mim essa força ela tá sofrendo porque eu tô sofrendo de uma maneira que eu nunca imaginei porque eu sempre me imaginei muito forte nada me atinge mas atingiu mas ainda assim eu vou fazer meu trabalho eu vou cuidar da minha família eu vou mostrar que eu posso vencer eu vou mostrar que eu vou continuar fazendo as coisas independente de por dentro estar completamente despedaçada então essa identidade é muito maior do que isso que você falou tipo ai ela foi lá e aconteceu eu acho que isso se torna até irrelevante perto das coisas que eu vejo que eu escuto que compartilham comigo das histórias que compartilham comigo e da força que as mulheres estão tendo de me olhar ter força também eu acho que esse é o grande lance é uma coisa que em meio a tudo que me deixou muito triste isso me deixa feliz ai que bom